Oi gente, e a receitinha de hoje é essa torta de maracujá deliciosa, fácil de fazer e que leva poucos ingredientes. No liquidificador nós vamos acrescentar dois pacotes de biscoito ou bolacha, né? Pode ser óleo ou negresco e aí você vai bater muito bem, pode ser no liquidificador ou em um processador se você tiver, até que vire uma farofinha. Quando já estiver uma farofinha, agora vai acrescentar duas colheres de sopa de manteiga derretida, pode ser margarina também, tá? E aí é só bater pra misturar tudo. E aí depois de tudo bem misturadinho, a gente vai pegar uma travessa e vai espalhar essa massinha no fundo da travessa. Pode espalhar ela todinha, ajeitando bem pra ficar bem modeladinha. E enquanto isso, já aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá bom? E agora nós vamos pegar essa travessa e vamos levar ao freezer por uns 10 minutinhos até a gente preparar a outra parte. E pra outra parte nós vamos precisar de duas caixinhas de leite condensado, que nós vamos colocar no liquidificador. Também duas caixinhas de creme de leite e vamos colocar também aqui pra bater a polpa de 6 maracujás ou então, gente, uma xícara de suco concentrado de maracujá. E pra finalizar e dar aquele sabor todo especial, nós vamos acrescentar 180 gramas de chocolate branco já derretido. E aí é só bater tudo muito bem por aproximadamente uns 3 minutinhos. E pra facilitar a vida de vocês, eu vou deixar a lista com todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá bom? Depois de bater, a gente vai tirar a nossa massinha de bolacha lá do congelador e vamos colocar aqui o nosso mousse de maracujá por cima. Gente, vocês viram, é muito fácil de fazer e fica uma delícia, viu? Vale super a pena fazer. Façam aí na casa de vocês e depois me contam o que acharam. E agora é só voltar com isso aqui pra geladeira, não pro congelador, tá? E deixar lá por umas 6 horinhas. E após essas 6 horinhas é só retirar e decorar como você preferir. Eu estou usando aqui, gente, um pouquinho de Nutella em um saquinho, fiz um buraquinho e aí decorei assim. Não ficou tão bonito não, mas ficou uma delícia. E olha, vale super a pena fazer, tá? Gente, essa foi uma receita aqui do canal pra vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. E se você gostou dessa receita, compartilhe com seus amigos, curta, deixa o like aí no nosso vídeo, tá? Um beijo e até a próxima.